Na última quarta-feira, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação, bloqueou bolsas de pós-graduação no país inteiro. Na Universidade Federal do Paraná foram retidas 127 bolsas. Este contingenciamento afetou as bolsas que estavam em processo de atribuição. Na passagem entre um ano e outro, normalmente, essas bolsas ficam de um a três meses não atribuídas. Por quê? Porque são alunos que saem no ano anterior e elas vão ser atribuídas aos novos alunos que vão entrar, ou vão passar de um aluno para outro que, mesmo estando, não tem bolsa. Então, o que está acontecendo neste momento é que estas bolsas, que neste momento não foram atribuídas à CAPES, em função desse contingenciamento de recursos que sofreu, resolveu retirar, alguns estão chamando de corte, mas suspender temporariamente estas bolsas. Os alunos que já estão recebendo o benefício não serão prejudicados com a suspensão. As bolsas que já estão implantadas na universidade, elas não foram cortadas. Ou seja, os alunos que já têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, que já estão cursando com a bolsa, estes não foram cortados. As bolsas de pós-graduação representam o nível mais alto de pesquisa no país. É através desse recurso que alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado mantêm dedicação exclusiva às pesquisas, garantindo um elevado nível de produtividade no desenvolvimento científico brasileiro. A demanda de bolsas é muito maior do que estas que foram em suspensas e a ciência brasileira necessita desse apoio financeiro para que, através dos estudantes, ela seja desenvolvida. Obrigado.